O PAPO DE FAMÍLIA 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 O PAPO O PAPO DE FAMÍLIA O PAPO DE FAMÍLIA O PAPO DE FAMÍLIA E A LOIRA DA COMB O PAPO DE FAMÍLIA O PAPO DE FAMÍLIA A gente aprende muito com eles, com todos, com todos os canais, na realidade, a gente aprende. Cada um a gente aprende um pouquinho. Então, são vários canais que inspiram a gente, né, Roberta? A outra pergunta é da professora Creu, né, ela pergunta do fogão, o apoio para usar a panela, né, o peso sobre o fogão, né, se eu colocar o peso, vocês viram que na hora que puxa o fogão de dentro da Kombi, ficou meio solto, né, mas na realidade tem um apoio, né, paixão? Tem um apoiozinho, tem uma madeirinha que vai embaixo ali do fogão e já foi feito até o teste com panela, com coisas pesadas em cima, que ficou bem joia. E a gente já mandou uma foto para a Creu lá, respondendo com ela e mandou uma fotinho para ver que realmente vai ter um apoio, não vai ficar penso. E quem ficou na dúvida agora sabe. A outra pergunta é do indicado a Silva e do Manuel Neto, né, que fizeram a mesma pergunta, né, 3 anos na estrada, vocês têm rota? Temos paixão? Temos? Não, família. Na realidade a gente nem sabe por onde vai começar, né, João? É verdade, a gente recebe dicas aí direto do pessoal falando, ai, minha cidade, a cidade tal, é legal, é bacana começar, mas isso aí a gente vai deixar um pouquinho mais. Isso, a gente está focado ainda na vontade da Kombi. A vontade da Kombi. Como a nossa viagem provavelmente só começa em agosto ou setembro, até lá a gente tem um tempinho aí para tentar atrasar uma rota, que na realidade, pelo que a gente se conhece, a gente rota para a gente não funcionar muito não. Não vai funcionar não. A gente é meio solto mesmo, meio hippie, a gente, ah, não, vamos para ali. Totalmente aventureiros, a gente está indo por ali, ah, não, vamos por aqui agora, então é... Então, sinceramente, rota, rota, a gente pode ter uma expectativa, ah, não, a gente vai assim, vai assado, mas cidade por cidade vai ser difícil a gente colocar uma rota. É verdade. Aí a próxima pergunta aí, a última pergunta, onde vai ser o estepe da Kombi? Giovanni Fontes perguntou. É, Giovanni, meu amigão aí, ó, está sempre conversando com a gente lá no Mensage, né, o estepe da Kombi seria na frente, né, a gente planejou de ser na frente, daí a gente viu que a... A Ariane ia ficar com uma cara meio diferente do que a gente queria, né, então preferimos, o estepe vai ficar em cima no bagageiro. Ficar diferente. Obrigada pelas perguntas, família. E agora, chegou a hora dos agradecimentos, que são muita gente, muita gente aí deixando recados, dando força. Exatamente. E para começar, paixão? O Fábio Serrito. Fábio... Amigão aí, sempre comentando, quase todos os vídeos nossos aí, sempre deixa um comentário, sempre deixa um apoio, sempre elogiando a gente. Muito obrigado, hein, Fábio. Obrigado mesmo, viu, por tudo, pelo apoio. Outro agradecimento é para a Vera Borges, é outra também que... Virou amigona virtual, é. Ela sempre conversa com a gente, é. Gente, finíssima. O Giovanni Soares Fontes, né, que fez até uma pergunta aí para a gente. A última pergunta. Gente, finíssima também. Ele sempre comenta com a gente, tem uma Kombi lá na cidade dele, abandonada, coitado, ele fica para morrer. Ele está desesperado que a Kombi está parada. Desesperado, exatamente. Quem precisa de uma Kombi entra em contato com ele, a Kombi furgão também daquela... É uma Chips, né, daria aí um belo motorhomem. É, é verdade. Temos também o casal Mozim e o irmão dele, o Rael Borges, aí a família aí, ó. A família Borges aí, acompanhando sempre a gente. Esse casal também tem canal, tem o canal dela, tem o canal dele, tem o canal do casal, show de bola, vale a pena assistir. Super simpático, super gente fina mesmo. É. O outro é o Gerson Pontes, né, da Kombi. Vida com Dondoca. Vida com Dondoca. Ele é presidente do clube das Kombi em Taubaté. Gente finíssima também, o canal dele, a gente está sempre assistindo os vídeos dele. A esposa dele não gosta de aparecer no vídeo, a volta rata, ele corre atrás dela. Ah, eu me divirto. Exatamente. Eu me divirto com ela. Show de bola. Vale a pena assistir os vídeos deles. E ele é presidente lá da Kombi de Taubaté, né, motoclube lá de Taubaté. Vale a pena dar uma olhadinha aí no vídeo deles também, família. O outro é o Afetureiro do Amor. Também gente finíssima, casal de lá de Itu. Eles estão sempre postando vídeo de Itu. Vale a pena assistir o canal deles. Estão presentes em todos os nossos vídeos. Eles estão lá comentando, assistindo. Tem o like lá deles, lá, para quem quiser estar vendo os vídeos, né, Alô? Exatamente. Eduardo Silva. Eduardo, obrigado, hein, por estar sempre comentando em todos os vídeos. Sempre aí dando apoio para a gente. Obrigado mesmo, viu? Temos também Marcos Alves. E a esposa dele ali. É, são gente boa, gente finíssima. Estão sempre comentando, compartilhando nossos vídeos. Eles estão viajando, eles têm um trailer, né, e eles sempre colocam foto lá das viagens deles. Sempre apoia a nossa também, compartilha nossos vídeos. Estão sumidos, hein? Estão sumidos. Falou que ia postar vídeo de Itu e a gente está esperando. A gente está aqui cobrando vocês, hein? Estamos com saudade. Dá uma olhadinha aí para a gente. O outro é o Marco Dias, né, ele tem caiaque, ele adora caiaque. Ficou de vir aqui em Praia Grande, no cortinho lá que a gente mostrou, ele falou que ia vir andar de caiaque aí. Estamos esperando, hein? Ele falou que ia dar uma aula para a gente, hein? Opa, quero aprender a andar de caiaque. Ele está terminando a Kombi dele, tem um canal dele também, show de bola, mostrando a Kombi dele. Linda, maravilhosa a Kombi dele, hein? E temos outro casal também, que são outro casal fofinho, que é o casal Tampa e Panela. É conhecido como o Cine Combinha. Bom, família, eles, a gente está acompanhando bastante eles, eles também estão acompanhando muito a gente. Eles saem, se vocês olharem lá o face deles, eles sempre estão saindo em reportagem, apareceram na Record, falando do projeto deles. É um projeto muito bonito, família. É, o projeto deles é show de bola. É, então é um projeto que eles levam cinema na cidade, pequena, né? Para as crianças de graça, dá pipoca para as crianças de graça. É muito bonito o projeto deles. Vale a pena, procura lá o canal deles que você vai ver o projeto. Leva a alegria para as crianças. Muito bonito. O outro é o Manuel Neto, né? Também está sempre acompanhando a gente, sempre comentando nossos vídeos. Também é antigo aí, hein, na... Obrigadão, hein, Manuel? É uma força mesmo, a gente adora os seus comentários. Aí também temos outro casal fofinhos, que é o Dálcio e a Marilda. Eles têm canal também, hein, família? Muito legal o canal deles. A gente acompanha, show de bola, hein? Show de bola mesmo. E por último, agora finalizando, uma pessoa que eu não posso deixar de dizer que eu sou fã, somos fã dela, que é a Fran, a loira da Kombi. Não, amor, aí não perdeu um vídeo dela, adora o vídeo dela. É, eu acho que é show. A capa do vídeo dela, né? Meu amor, você sempre comentou, olha que capa linda, que capa maravilhosa. E ela comentou aí no vídeo aí da gente, achei muito bacana. Não, o amor soltou até fogos. Minha loira aí ficou... Oi, meu amor, eu não acredito. Ela ficou mentando no meu canal. Ai, obrigada, meu amor. Obrigada aí pela força também. Valeu, viu? Então, família, por hoje é só. Tem muito mais gente no próximo vídeo. Não fiquem chateados, hein? No próximo aí a gente responde o que faltou nesse. E façam mais perguntas. Façam mais perguntas. Deixem a pergunta aqui embaixo, hein, família? Tá bom, um grande beijo pra vocês. Um abração, família. E não esqueça... Viva a vida! Uhul! Beijo, família. Tchau. 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 Tchau.